O Flamengo com 51, o Flamengo ficou com um jogo a menos, vai pra 54, se ganhar do Internacional, evidentemente. E o Inde tá muito bem, como mostrou no Grenal, inclusive. 54. Ô, gente, fala, faltando oito rodadas, eu sei, ah, o ano passado, ah, em 2009, em 2008, alguém vai tomar um título desses dois? Eu já mudei, eu já mudei, segunda passada dava 50-40, 50 Botafogo, 40 Palmeiras, 10 Flamengo, com todo respeito, é mais uma grande campeã do Fortaleza, agora eu mudo. Qual é? É, 50-50? Não, 55 Palmeiras, 45 Botafogo. Com um ponto a menos? Até porque o Botafogo tá muito bem, só que vai se dividir com a Libertadores. Então, esse negócio de se dividir com a Libertadores, eu acho que tem mais é que se dividir mesmo, e tem que entrar quarta-feira voando contra o Peharol. Mas o jogo que pode ser decisivo, claro, antes de penúltima rodada, é na Alias Parque, Palmeiras e Botafogo. Então, vamos ver aqui, sem Cicinho, mas com a genialidade de vocês, vocês sabem que na 36ª rodada vai ter Palmeiras e Botafogo. Então, vai ter 31, 32, 33, 34, 35. Mais cinco jogos e o confronto entre os dois. Quero ver se vocês são bons mesmo. Bota aí! Bota! Bota da tela aí! Bota aí! Bota da tela! Vocês vão assim, ó. Próximo jogo do Palmeiras é contra o Fortaleza e o próximo jogo do Botafogo é contra... Ô, vocês viram que chique, ó. Isso aqui, ó. É uma casinha. É porque o time joga em casa. E esse aviãozinho, esse ônibus ou esse aviãozinho é porque o time joga como visitante. Sensacional! Mas eu gostei dessa coisa do ônibus. É porque o ônibus é em São Paulo, né? É porque é na mesma cidade. Exatamente. É fora. O Botafogo não tem ônibus. O ônibus foi muito bom. O Botafogo não tem ônibus. Sabe o que é isso? O Renatinho baixou aquele pacote food emoji. O Botafogo... O Botafogo, o Palmeiras tem casa, casa, avião, avião e ônibus. Porque vai de ônibus até a lenda do Corinthians. O Botafogo é avião pra pegar o Bragantino, casa no Vasco, casa no Cuiabá. Tem três casas. Avião pra pegar o Atlético e casa. Então vai lá, quero saber quantos pontos o Palmeiras faz contra o Fortaleza. Pra mim vence. Três. Alguém muda? Não. E o Botafogo do Bragantino? Também vence. Três. Vence. Bom, esse foi o primeiro porta-voz. Palmeiras contra o Corinthians, achei que... Empate. Vasco e Botafogo? Botafogo. Botafogo? Botafogo ganha. Então, se for isso, tá três pontos pro Botafogo. É... Palmeiras contra o Grêmio, Mauro. Palmeiras vence em casa. Botafogo contra o Cuiabá, Mauro. Botafogo vence o Cuiabá. Tá três pontos pro Botafogo. Palmeiras contra o Bahia lá, Nadine. Palmeiras. Botafogo contra o Atlético em Belo Horizonte. Empate. Tá dois pontos. Certo? Dois pontos. Dois pontos. Eu... Dois pontos. Eu perdi já. Palmeiras contra o Atlético Goianiense... Lá. Lá. Palmeiras vence. Até porque o Atlético deve estar rebaixado. E o Botafogo contra o Vitória, lá. Difícil pro Botafogo, mas... Ele vence também. Vence também. Por essas análises dessa nossa equipe de... Como é que chama agora as equipes de... Especialistas? Não. Tem aqueles caras... Estatística. Estatística. Não, é... Análise de desempenho. Análise de desempenho. É uma boa. Por esse raciocínio deles, chegaríamos à 36ª rodada com o Botafogo dois pontos à frente, certo? Sim. Se eu calculei certo. Sim. E aí iríamos para um Palmeiras e Botafogo na 36ª rodada. Eu só precisava... Eu esqueci de ver com quem ele joga. Eu vou para o intervalo, mas se eu consigo chegar rapidamente com quem eles jogam aqui... Toda vez que eu quero ser rápido, eu bato no botão errado. Impressionante. É que miga da perfeição, né? Dedo nervoso. Na 37ª, Cruzeiro e Palmeiras em Belo Horizonte. E o Botafogo vai jogar contra o Internacional em Porto Alegre. E na 38ª rodada, o Palmeiras recebe o Fluminense e o Botafogo recebe o São Paulo. É isso. Do Égner e São Paulo. Aí vai ser. Como diria Oswaldo Pascual, Jesus!